Olá meninos e meninas, estou aqui para quem vê mais um vídeo para vocês e eu já estou aqui junto com a minha mãe Olá, gente, olha que vista bonita de praia, que delícia Quem quer ir ficar numa praia na vida real, bota aí nos comentários Eu, e o que vocês tem que fazer para deixar a gente feliz? Tem que deixar o seu like, like, tell mamãe Like, 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 tell mamãe Então, gente, deixei muito like, like, tell mamãe para deixar a gente feliz, né? Então, vamos trabalhar, né mamãe? E no final do vídeo, a gente tem uma surpresa Que a gente vai fazer na casa da mamãe Então, vamos lá Vamos lá, trabalhar Eu vou trabalhar junto com a mamãe, senão fica sem graça o vídeo Mamãe, você caiu no skate Tá, gente, vamos lá Vou atender aqui o caixa, vou atender você, mamãe Você tá aqui esperando para atender O que gostaria para comer Você quer um refri Tchau Gente, vou botar meu unicórnio Mamãe, fala o que você conseguiu para o pessoal na sua casa Um quintal Um quintal, upgrade do quintal Olha lá mais um vídeo Então, gente, futuramente a gente vai mostrar Tour pela casa da mamãe aqui no Pizza Place Eu queria que alguém atendesse os caixas Eu tô atendendo Ninguém tá fazendo pizza Então, mamãe, que tal? Que hoje ainda a gente fazer o tour pela sua casa? Ah, não sei Ela tá Ai, ainda falta o quintal A gente tem que pôr o quintal, gente Quando a gente terminar de arrumar o quintal, aí a gente faz o tour E a meta de likes desse vídeo vai ser Um, dois, três e Três Likes, né, mamãe? Sim Aí, depois de três likes, a gente grava um novo vídeo de Pizza Place Né, mamãe? É, sim Mamãe, fala pro pessoal o que a gente comeu ontem Pizza De verdade, gente Na vida real Então, a gente gosta muito de pizza Por isso que a gente joga esse jogo Né? É Chega de atender Gente, vocês viram o meu look novo? Minha roupinha? Mamãe Vamos entregar pizza? Sim Vem, então Tô esperando você Eu vou embalar aqui algumas Pra você pegar Tem gente pegando Ah, nem Cadê as pizza? Ah, não tem pizza Mamãe Me ajuda a ser supplier Vamos 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 lá Vem aqui Pega o caminhão Vem cá Ah, socorro Eu tô sendo engolido Mamãe, socorro Tão me aspirando Não Socorro Socorro Morri Gente Vocês viram? Não, mamãe Deixa eu dirigir Você não é muito boa Deixa eu Fica aí do meu ladinho Deixa eu Não Não consigo sair não É só pular e andar No mesmo tempo Não tem mais opção aqui pra não andar Então dá reset Gente, a mamãe bugou E eu fui engolido Pelaquele negocinho Vocês viram? Socorro Não Pronto, mamãe tá te esperando Tá, tô indo Sou eu, vem Vamos trazer pra mamãe vir Gente, olha o bioma novo de primavera Porque nos Estados Unidos é primavera Abaixa um pouco o bolinho Gente, eu tenho que mostrar a nova loja Gente, essa loja aqui, pra quem não sabe É uma loja de móveis em promoção Daqui a pouco a gente passa aí Vamos então, vamos Mamãe Aí você vai apertar Naquele negocinho Pra pegar E pôr dentro do caminhão Tá bom? Tá Então aqui pode furtar o caminhão E é coisa muito feia E se vocês querem jogar pizza Place Não façam isso Socorro, caminhão Tá, gente? Não é pra fazer isso Que é muito feio, né, mamãe? É Vai lá apertar as coisinhas E bota dentro do caminhão Bem bonitinho Porque a minha câmera vira Gente, vamos torcer pra mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, mamãe Vai apertando de uma vez Olha eu ficando andando Igual Bem andando Ó, molho de tomate e queijo Não precisa Ah, precisa de tudo Tem muito Mamãe Vai pisando assim Eu pisei Então bota dentro do caminhão Cuidado Bota dos dois lados Não bota só de um lado Não Porque senão O caminhão tomba Porque senão o caminhão tomba Pronto Gente, o caminhão tá andando sozinho Vem, mamãe Bota mais coisa Tá muito pouca Eu não tô achando não Nossa, tá muito pouca Não dá pra carregar nada Bota mais umas coisinhas aí E gente Coloquem aqui nos comentários Qual sabor de pizza vocês mais gostam Quando vão na pizzaria Mamãe, fala o seu Peperoni O meu também é peperoni Com metade de peperoni Metade de frango E a gente ama Comer pizza de peperoni Vamos, mamãe Vem Pera aí Deixa eu pegar mais um pouquinho de massa Tá bom, tá bom Eu vou te ajudar Não, não precisa Já terminei Vem Tá bom Senão a gente vai perder o dobro do tempo Cá, cá, cá Vai Vamos Uhul Ai, meu Deus Não quer ir? Vai Vai Ai, vamos perder o double time É Aula de inglês Mamãe falando double time Será que foi pesado? Como? Mas é assim mesmo Que tem que ser o caminhão Porque Ah, nem Gente, olha o quintal da mamãe Menino, licença Passamos em cima do carro do menino Vai, menino Vai Gente, olha a mutreta O que tá acontecendo O que? Um bate no outro Meu Deus Eu não sou um bom menino que dirige caminhão não, hein Ai, acho que eu vou a pé mesmo Não Não Você tem que me ajudar Vai, caminhão Um momento Mamãe, eu vou manobrar o caminhão Espera Eu vou fazer nas pizzas já Pra ganhar um tempo Meu Deus Você passou em cima Não 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 Ah, nem Menino Cheguei Ai, gente, aleluia. Ó, gente, a gente vai lá na surpresa na casa da mamãe e... Agora eu não posso porque o painel está cheio de... A gente vai cortar o vídeo e vai lá na casa da mamãe daqui a pouco. Então já volto. E então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, like para a mamãe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!